Aplausos Essa acarvação foi feita para o dia 21 de outubro de 1994. Meu pai veio falecer dois anos depois de ele falecer, no dia 28 ou 29, não, 28. Um dia antes do aniversário do Nelson, de 96. Foi dois anos antes de ele falecer que ele fez essa acarvação. E foi no dia, presidente Nelson Justo, em que eu a primeira vez assumi como governador interino do Estado do Pará. Quando o Mário Pereira, substituído ao Requião, viajou-me ao presidente da Assembleia, o substituí como governador já tinha passado as eleições de 3 de outubro de 1994 e eu pude assumir. E meu pai não pôde vir, ele até poderia vir. O avião estava à disposição, mas ele se sentiu sem condições de vir aqui no dia. Porque, vitimado que foi por um acidente nas eleições de prefeito e vice-prefeito e vereadores em 88, ele estava quase com uma tetraturgia completa. Ele tinha uma dificuldade, não só com cadeira de rola que ele andava. Mas ele fez questão de gravar. É uma gravação fantástica. Eu tinha muitos amigos junto com ele, conversando, cada um dando seu depoimento. E ele gravou e deixou esses ensinamentos. Ele sempre disse isso para mim realmente. Filho, cuida bem da sua lavoura. A política é como na agricultura. Nós temos aqui muitas pessoas de cada agricultor. De agricultor. Não adianta você ficar apontando defeito na lavoura do vizinho. Se você não cuidar da sua... Aplausos. Aplausos. Aplausos.